E aí jovens, aqui é ValorTilSan e esse é o seu DropsTCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, vamos te atualizar aí de todas as notícias que saíram até esse momento, antes de eu fazer a minha viagem, que é daqui a algumas horas. Então, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu estou bastante responsável, não seja como eu. É, hoje a gente tem o Rupa, de Forbidden Light, falaram pra mim que é a volta do, é tipo, reprint do Sableye. Só que o Sableye, quando saiu, era um deus, entendeu, do Dark Explorers, porque ele por uma energia incolor, ele ia lá e ele pegava na sua pilha de descarte duas cartas treinador, mano, e voltava pra sua mão. Só que o Rupa, vamos ver o Rupa, psique, coitinha de vida, básico, por uma energia psique, ele dá o Hyper Space Ring, procura no seu deck, por duas cartas item. Não é treinador, é item. Revela elas e coloca na sua mão, e depois embaralha o seu deck. Cara, o Sableye pegava tudo que não era Pokémon e energia, entendeu? É trainer, estádio, pegava tudo, mano, controlava o jogo totalmente. Pegava martelo todo turno, todo turno, sei lá, pegava dois martelos, o cara baixava uma energia do turno, você dava martelo, dava martelo, tirava a energia do cara, no próximo turno você fazia de novo, ia enchendo o saco do cara, até os recursos do cara acabar. Era o ápice do controle, e ele jogava ainda do lado do nosso amigo Darkrai, né? Aí o Darkrai chegava lá, montava tudo, pegava, ganhava dois mundial, ficava todo mundo bem. Todo mundo tranquilo, eu, por exemplo, gostava. O Rupa, parece ser uma carta muito ruim, talvez uma Tete aí pra um ou outro deck psíquico. Beleza, ele pode atacar e pegar uma Double Puzzle. Não parece ser muito interessante, né, galera? Bom, por uma energia psíquica, ele dá o Psy Bolt pra 10 de dano, joga uma moeda, se der caro, o pokémon ativo do seu oponente está paralisado. Fraqueza psíquica, 1 de resistência. Temos também a arte da Dianta, né? O arte, bonita a carta também, tá bonita. Tem algumas que não foram bem trabalhadas, como a Lady, né? Mas a gente tem outras aí que estão ficando bem legais. Florge de Forbidden Lights, Fada, 120 vida, estágio 2, evolui da Floette. Habilidade Wonder Gift. Uma vez antes do seu turno de atacar, você pode jogar moedas. Se der cara, você pega um item da sua pilha de descarte e coloca no topo do deck. Tava ficando bom. Aí no final eles estragam, entendeu? Tipo, no topo do deck. Ah, mas todo mundo compra à vontade nesse formato, tio Sam. Zoroark GX infinito, a pessoa vai dar troca e tudo mais. Talvez, mas se fosse pra mão era roubada, hein? Porque, pô, já é um estágio 2. Já precisa da cara à coroa. Podia ir pra mão, hein? Não é por nada, não podia ir direto pra mão. Não custava, não. Não ia ser extremamente roubado. Ia ser ok. Aí mandar pro topo do deck deixou a carta ruim, não é por nada, não. Agora que eu, né? Pô, não seria roubado nem se fosse direto pra mão. Pro topo do deck foi meio absurdo aí. Duas energias de Fada, um incolor pra Mist Guard, pra 70 de dano. Durante o próximo turno do oponente, você previne todo o dano causado a esse Pokémon. Um monte de Pokémons que, tipo, forem N. Que, tipo, eu acho que é, tipo, incolorzinho. Cara, não faz nenhum sentido, velho. Tipo, de que for evolução, Dragon Type, né? Tipo, é dragão. Cara, ele não toma dano do tipo dragão, o N. Também não tá mudando em nada, né, o formato, cara. Tipo, fraqueza metal, resistência dark, dois de Cuxa e Cuxa. Cara, é ruim também essa carta, viu? Tá, mano, mano. Sabe o que é ruim também? Não é esse produto, o Trainer Kit, o kit treinador aí de Sua e Lua novo, com a Lola no Sand Slash, a Lola Nine Tails. Olha só, dessa vez ela veio do tipo Fada, hein? Não tá vindo do tipo Água mais, não. Porque a moeda do Rotom é muito legal. E a gente sabe que todo mundo que compra esse produto, compra esse produto por causa da moeda. Que é uma moeda muito massa, porque o deck inicial é um produto muito melhor pra você aprender a jogar. E se tem alguém preguiçoso o suficiente pra jogar com um deck roteirizado desse, que não quer jogar com esse negócio, se você não é um colecionador, porque as cartas que vêm nesse produto são exclusivas, você que é colecionador, você pode comprar esse produto. Você que quer aprender a jogar Pokémon do seu jeito e tá com muita preguiça, anima um pouquinho mais, assiste os vídeos do canal e compra o deck inicial, cara. Porque o deck inicial é um arena da batalha. Mas tudo bem, tá aí o novo kit treinador com os bichinhos de gelo. A moeda do Rotom. A moeda é muito massa. Eu vou comprar esse produto por causa da moeda, né? A moeda é muito massa. Mas se você não é o alvo desse produto, não critique, não faça nada, só deixe ele passar, tá? Não precisa falar nada sobre ele. Bom, temos o Like Your Rock, que vai ser promo da Champions League lá no Japão. Deve ser uma carta muito boa, né? Porque pra ganhar os torneios do Japão, geralmente, você tem que enfrentar um monte de cara random, né? Canseira pra caramba. Bom, 120 de vida, evolui do Rock and Rough, uma energia de luta bem colorida, ele dá o Dangerous Rogue. Pra 20 de dano mais, essa tá a causa 20 mais pra cada Pokémon no banco do oponente. Tá, então é no máximo 120 de dano. Mais 120 de dano lutador, mais Strong, mais Faixa, mais um monte de coisa. Normalmente mata Zoroark isso aqui, né, cara? Matador de Zoroark isso aqui até o momento. Por duas energias de luta e um incolor, ele dá o Acelerorock. Que beleza, hein? Pra 100 de dano. Fraqueza, grama, resistência, 2 de Kush, Eko. Mais uma carta aí pra nós. Edge Slash, da Forbidden Light. Isso aí, Lua 6. Mais um estágio 2 aí, muito estágio 2 essa coleção. Psíquico, 150 de vida, bom, hein? Já gosta. Um de incolor, Record of Death. Se o Pokémon Defensor tomar um dano deste Pokémon, de ataque deste Pokémon durante o próximo turno, ele é nocauteado. Pronto, é esse o texto, na verdade. Meu Deus, eu buguei totalmente, querendo fazer efeito, um ponto final. Não fala que é da Edge Slash, tá? A Edge Slash, ela vai colocar tipo uma lembrança que você tem que morrer, viu, brother? Ela, por uma energia incolor, ela bate no bichinho e fala assim, ó, Brother, eu queria lembrar que se você tomar qualquer dano no próximo turno, você tem que morrer, tá? Você vai ser nocauteado. É isso que faz o ataque. Três energias psíquicas, o Draining Slash, 90 de vida e cura 30 dele mesmo. É também uma carta, sei lá, né? Fraqueza noturna, resistência, lutador, 2 de Kush, Eko. Agora a gente tem várias cartitas que saíram aí. A gente tem a Fuarte do Greninja GX, que é horrível. Aê, todo mundo ficou feliz com essa notícia. A gente tem o Ivelto Rainbow, a gente tem aí a Feralmosa, que eu acho que já tinha saído, né? Se não saiu, por uma energia incolor, ela tá dando um High Jump Kick pra 20. E por duas de grama, uma incolor, ela dá o White Ray pra 90 de dano. Se você tiver uma carta de prêmio, esse ataque causa mais 90. Então se tiver faltando só um pra você ganhar, ela causa 180 de dano com três energias. O Tiranossauro Rex é uma carta que eu tenho certeza que a gente não leu ainda. Tyrantron, lutador, 160 de vida, estágio 2 evoluído, Tyrant. A habilidade Tyrant or Heart, se você tiver a mesma quantidade ou menos Pokémon em jogo que o seu oponente, os ataques deste Pokémon causam 60 a mais de dano ao Pokémon ativo. E ele toma 30 a menos de ataque. Ele causa mais 60 de dano e toma 30 a menos se você tem menos Pokémons. E por duas energias ou mesma quantidade, tá? É, duas energias de luta e uma incolor, ele dá o Crunch pra 100 de dano e descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Não tem Karakorô, hein? Pode ser que causa 160 por três energias, sem Karakorô e descarta a energia do oponente. Parece que é a melhor carta que eu li no vídeo até agora. Talvez. A gente tem Heliolisk, 100 de vida, elétrico. Por uma energia incolor, ele dá o Gnau pra 20 de dano. Três energias incolores, ele dá o Shock Wave. Por 80, joga uma moeda. Se der cara, o Pokémon ativo está paralisado. Mais ou menos aí também, né? Tipo, a gente tem o Cloudsir, que acho que só foi bom na época que ele descartava a energiazinha lá, mas vamos ver. 100 de vida, uma energia de água e stand-by durante o próximo turno. Esse Pokémon Sharpshooting, ataque, causa 120 de dano, que é o ataque de baixo. Por uma energia, esse ataque causa 40 de dano a um dos Pokémons do oponente. Só que se você afiou ali, né? O negocinho dele, o bracinho dele pra chegar mais longe. Agora você causa 120 de dano em algum Pokémon do seu oponente. Por uma energia e a estágio 1. É uma carta no mínimo interessante. Temos um Rock'n'Roth, 70 de vida. Talvez por ter 70 seja um pouco mais interessante. Mais duas energias pra atacar. Uma de luto bin color, surprise attack, causa 50 de dano, joga uma cara ou coroa. Se der coroa, o ataque não faz nada. Uma Pokémon que tinha habilidade do deck que a gente queria saber dessa coleção é o Scatterbug, que é o Caterpie dessa coleção, né? Então ele tem a habilidade Plague. Se você jogar em segundo, durante o seu próximo turno você pode usar essa habilidade. Procurando o seu deck por um Spilpa, Envy Vilion, revela eles e coloca na sua mão e depois embaralha o seu deck. E por duas energias, ele dá 10 de dano sem efeito, cara. Essa carta é realmente maravilhosa. Temos também o Furfro, o básico, pro Minerge Incolor, ele dá o Return pra 20 dano. E você compra cartas até ter 5 na sua mão. Pra pré-release é uma máquina isso aí. Agora pro resto eu vou deixar pra próxima aí. Bom, se o Tirantrum foi bom, vamos ver o Auroros, né? O de Gelo aí, ó. O Semedo que gosta dessa carta aí, ó. A Evoluído Amaura, estágio 2 que é fóssil. Minerge de Água, 2 incolores. Frost Wall pra 50 de dano. Durante o próximo turno, seu oponente previne todo o dano dado a esse Pokémon de Pokémons evoluídos. Ou seja, ele é uma barreira aí contra evoluções. Duas de Água e 2 incolores, ele dá o Blizzard Burn pra 150 de dano. E ele não pode usar o Blizzard Burn durante o próximo turno. Mas é 150 de dano. Mas são 4 energias. A gente tem aí a volta do Judge, dessa vez com uma arte diferenciada aí, né? Os dois jogadores vêm embaralhar a mão no deck e compram 4 cartas. Juiz, então, voltou aí. Temos o Sr. Noivern. Por uma energia incolor, ele dá o Supersonic pra 20. O Pokémon ativo tá confuso. Por 3 energias, ele dá o Ressonance pra 70+. Se o Pokémon ativo tá confuso, causa 70+, 70 de dano. 3 energias pra 140. Temos o Zygarde na forma cachorro. Ele dá o Earth Aura. Não aplica fraqueza nem resistência pros ataques desse Pokémon. Por uma energia de luta, ele dá o Peacemaker, 30 de dano mais. Se o seu Pokémon, o oponente for uma Ultra Beast, tem uma Ultra Beast em jogo. Basta ter uma Ultra Beast em jogo. Ele causa mais 30 de dano. Por uma energia, ele dá 60. E a gente tem o Guzlord, que dessa vez veio sem ser GX na forma regular. Por 4 energias de luta, ele dá o King's Valley pra 160 de dano. Se você tiver 6, 4 ou 2 prêmios faltando, ou seja, tem que ser prêmio par, você descarta as 10 cartas do topo do seu deck. Cara, não é possível, velho. Ele é muito ruim. Por 4 energias de luta, 160. E se você ainda tiver com prêmio par, você descarta as 10 cartas do topo do seu deck. Bom, mas é isso aí mesmo, viu? A verdade dói. Nem sempre ela é tão fácil de ser digerida. Temos o Gudra. Dragão, 160 de vida, estágio 2. Habilidade Hidratation. Sempre que você ligar uma energia de água da sua mão nesse Pokémon, você cura 20 de dano dele. Por uma energia de água, uma de fada e uma incolor, ele dá o Soaking Horn pra 80 de dano mais. Se esse Pokémon tiver sido curado esse turno, esse ataque causa mais 80 de dano. Então, por 3 energias ele causa 160. Sem Double Dragon, parece que esse Pokémon vai ficar muito bem no seu fichário aí, ou jogando bem no seu deck Rogue, que você assumir que é um Rogue. Temos outro Zygarde GX. Dessa vez não é aquela forma dele Megazord, completona, bombada. Ou seja, tende a ser pior. Zygarde GX, 180 de vida, básico. Por uma energia incolor, ele dá o Osmosis pra 20 de dano. Uma energia lutadora, duas incolores, ele dá o Cell Storm pra 80 de dano e cura 30 desse Pokémon. Até agora, bem ruim mesmo. Duas energias de luta, duas incolores pra Liberation GX. 120 dano vezes. O seu oponente revela a mão dele. Esse ataque causa 120 dano vezes o número de energias que você encontrou por lá. Cara, é isso aí. Temos o Aether Foundation Employer aí, empregado da Aether Foundation, que coloca 3 Pokémon de Alola da sua pilha de descarte na sua mão, pra fazer o seu deck aí de Alola, um Pokémon de Alola, jogar muito bem. Porque realmente tem esse deck aí. E pra finalizar aí, o Rock and Rough e o Like a Rock de Forbidden Light, que nada mais é do que vai vir na sua Ilua 6, aquele mesmo que a gente leu nesse mesmo vídeo aí. O que vai dar na Champions League lá do Japão, pra nós vem como uma carta holográfica da coleção. Que é o que dá 20 mais 20 pra cada, no banco do oponente ali. Matador de Zoroark, nosso Matador de Zoroark. E o que é meio ruimzinho aí também, por uma energia incolor e outra. Bom, parece que é isso os spoilers. Essa coleção parece que... Eu não fiz uma análise muito boa dela ainda, mas parece que pelos spoilers não tem nada que deixa a gente olhando assim, falando, caramba, essa coleção vai ser muito foda. Parece que só Ilua 6 vem pra ser mais uma só Ilua 4, né? Uma coleção meio mais ou menos aí, que a gente vai comprar na época de lançamento, mas depois ela não vai ter um poder de compra, nem de reação muito grande aí mais pra frente. É uma pena. É a coleção que chega pra mudar o Mundial, né? Então parece que ela não chega pra mudar muito, não vai chegar pra causar um meta diferenciado, muito louco aí pro Mundial de forma alguma. Infelizmente, tá? Bom, basicamente é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse Drops ECG. Não esquece de comentar a novidade que você mais gostou. Teve alguma ideia? Vamos transformar esse vídeo em um fórum aí, pra gente ter ideias e compartilhar as novidades aí com o pessoal. Pensou em algum deck? Coloca aí, talvez eu fui injusto com alguma carta aí, spoiler, dessa coleção. Coloca aí também se tem alguma carta que é muito boa que eu acabei não lendo por aqui, beleza? Muitíssimo obrigado, espero que você esteja passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Até a próxima Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais. Woo! Tchau, 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 tchau.